Alô, boa noite. Primeiramente, desculpe, hein, gente. Eu já lhe encontrei cinco amigos de lá de fora. Estou buscando e organizamos ele. Uma boa azar. Então, eu me deixamos a chamar de desculpe, perante. Bom, primeiro, agradecer muito ao festival pelo convite. Agradecer também ao Rodrigo Conselho, que foi o programador, que foi o chamado do filme. Bom, quero dizer que é uma alegria grande estar aqui, mostrando o filme aqui em Recife. Bom, primeiro, o cinema daqui é uma coisa muito forte para mim, assim. Primeiro, uma informação, um dos meus filhos favoritos. É um filme que foi feito aqui, o Aicaré da Praia, que é um filme que eu ouvi muito, formou muito esse filme. E depois, fazendo já alguns filmes, eu comecei a fazer filmes no início dos anos 2000. E eu peguei o curto das metragens, depois o Ongas. E nesse período, sempre tido ao lado, é dos atores daqui da cidade, assim. E quando você está fazendo, com a recriação artística, você ter pessoas ao lado é fundamental, muito importante. E a gente tem essas pessoas daqui de Recife, que tem sempre ao lado, assim. Desde o Carlos Garcia e o Guilherme, essas pessoas que eu vi quando está fazendo o curso, que estão fazendo seus primeiros longos, estar acompanhando aqui nos laboratórios, meses de ar, não sei o que tem, e depois todos, só da minha geração. com todos, como a Cléber, o Gabriel Mascaro, o Marcelo Guervoso, o Júlio Capela, o Sol da Telefórmica, o Deputório de Porto. Muita gente também tem uma razão. Então, estar aqui mostrando esse filme aqui, em Recife, também tem sempre uma, tem realmente uma força atleta muito grande, assim. Só para terminar rapidinho, quero apresentar aqui um ator do filme, o Grande Miso Neto, que foi um amigo que eu ganhei na vida, eu conheci o mesmo pelo trabalho dele, mas não o conheci pessoalmente, e quando eu chamei para fazer o filme, foi um amor à primeira vista, assim, a gente se gostou muito, e ele foi de um carinho muito grande com o filme, comigo, né, até hoje, aqui, né, com a gente, e deu muito ao filme, contribuiu muito para a realização desse filme. E para terminar, esse filme, eu acredito que ele é um filme de um projeto chamado Tela Brigadora, que é um projeto que eu realizei com outros três amigos realizadores, que trabalhamos juntos há 15 anos, fazendo um filme atrás do outro, e a gente quis dar esse ensaio, né, viver essa realização com a Tela Brigadora. Então, é isso, muito obrigado. Só agradecer, com orgulho muito grande, por estar fazendo parte desse festival, e com esse filme, como o Bruno falou, foi uma parceria incrível, e eu acho que esse carinho, essa dedicação, esse amor, com certeza, passa na tela, vocês vão ver agora, um filme muito especial, e tenho certeza que vão se divertir. Obrigado. 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 Obrigado.